Legendado por TIAGO ANDERSON Abertura 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 E a l'ultimo livello Ed altissimo spessore Tecnico Vi spiego subito perchè Perché in questa serata Vedrete Una serie di match Tutti professionalisti Una serie di titoli Mondiani, europei e italiani Sotto Una grande sigla da WFMC Premesso questo voglio comunque ringraziar por ser vencedores e agradecer todos os sponsors e soprattutto também os atleti que combaterão porque são atleti que vengam da Spagna, atleti que vengam da França Albania, Irã e também atleti italianos Inizio un po' a presentarmi se a minha grande incongua me mette um po' de música eu inizierei a presentar tipo coniero Sabrina Vina a Pantera 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 Andréa, Tito, Lombardi! Afacção, Leopoldi! A gente vai dar um abraço para os seus populares anteriores e esta noite nos corresponde ao nosso ring em uma lenta a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia! A Cisnexia e a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia, a Cisnexia! A CIDADE NO BRASIL 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 A BED O responsório de atleta, Iconi, UTI, o fotografo, o arquivo centrale, presidente desta federação, mas eu quero agradecer especialmente o público, obrigado por ser vindo, obrigado pela sua presença, senso de vocês não poderíamos organizar nada, porque senso de vocês não tem senso. Ora, este primeiro incontro é um incontro muito particular, porque é um incontro tudo rosa, um incontro com duas meninas, uma menina punghese e a outra, uma senhora, é o primeiro incontro em um ano de classe B, e um incontro em primeiro ano. são previstas os cunhos do cunhado, os caos de todas as partes do combo e também as cunhinhas de uma longa de três tempos de dois minutos ao lado do nosso de Bucoliero Sabrina Fina Abriam Fina Obviamente os ragazzi estão preparando tudo o fato de que eu estou chegando ao Cicli e que eu não era ainda pronta porque obviamente pensava que não fazia muito combateria a mim e eu não sou combateria ou combateria a mim necessariamente tanto... então... ci servam só dois minutos porque são realmente... já prontos mas... eu quero agradecer sempre o esposo eu quero agradecer sempre o amministração do comune de Cisternino e do Sindaco eu quero agradecer os operadores medicos sanitários e agradecer também e eu sou oi 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 e se vocês estão muito empatando é pronta a essa primeira fita? expectativa oi 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 Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! A Sabrina vi ho posta un'altra combattente che lei è la prima volta che combate la classe D. Viene da Messina. Filippa Borsa! 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 Obrigado. 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 E' dato anche qua Никита bene, non bene bene prima perché facevo bellissimo però lievo bene. Faciamo la premiazione. Vieni qua. Trezza. Obrigado! 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 Questa è una gestione! Bastava un corpo preso bene nei punti Per far contogliere l'avversario ovviamente per cautela abbiamo dovuto sostenere il match ma Sabrina, vi garantisco, poteva continuare Secondo incontro della serata Questo è fallevole per lui O titulo italiano, classe B. Obviamente, o Game 1. Tre represte da 2 minutos. Obviamente, classe B é a série mais baixa. Man mano que estamos avanti, ci sarão incontros sempre de alto nível. Da Andrea, all'angolo grosso, American PQG, Tito Lombardi! Tito Lombardi! confirmation ladyese to tiro Da Fasano, AFS, Academy White System. A lado do Clube, Leonardo Agingui. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Outro Ovviamente O sport é lindo porque eu sou inamorado com esse esporte. Vence! Per duas letras a um, ao lado, Blue Caralho! Aplausos 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 smile Aplausos smile First speaker sound 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 note sound Dalla Sicilia, Lugiana Cervano! Bom dia, bom dia, bom dia. Música 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 Aplausos 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 Música 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 Mi sono venuto veramente bene questi tuoi ragazzi in sua figlia Mamma mia Sembra difficile anche per i giudici sinceramente decretare un perdetto porque realmente o encontro é sido abençoado um fio e será e será e pensare que estão chegando um match que o Benyadinho a mano que tem a arma se salve no livello vince retribuição retribuição Mãe, Alvaro, Rosso! A primeira igreja, a primeira igreja, a primeira igreja, a primeira igreja, a primeira igreja! A primeira igreja, a terceira igreja! É a segunda igreja, a primeira igreja, a primeira igreja é a segunda igreja! E aí e o colheiro Cosmo Fina Cosmo Fina Essa é a nota Dei campeãs Per o título italiano Professionista Cosmo Fina Seu colheiro Maestro del Colerno Il grande maestro Una grande Accademia Onda Qui del cartello Quelle di Monopoli A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Tieta! Acredito com o chico italiano com o professor Gini! Esquistar o inferno! Tieta! 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 Mateo! Tieta! Tieta! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL FEC, NUMERO SEI, CON DITO ITALIANO, PROFESSIONISTI DA FASANO, AFS FIC, NUMERO SEI, CON DITO ITALI, 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 CON DITO ITALI Vamos lá! Da Napoli, Di Benzio, Raffaele Minichino! E agora, a parte do programa, da ripresa da 6 minutos. Vai com a musica, Raffaele Minichino! A musica, Raffaele Minichino! A musica, Raffaele Minichino! A musica, Raffaele Minichino! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.